É verdade, é verdade, senhoras e senhores! Chegou mais uma sexta-feira e sua agenda cultural é, claro, em vai de sua telinha pra lhe antenar dos pontos mais badalados. Então, vamos que vamos! Hoje, sexta-feira, tem esquema 4, 40 graus de forró no bar do Chiquinho, debaixo dos pés de mangas e no domingo no bar do Olavo, na Veneza, com muito forró. Também hoje, sexta-feira, acontece o lance pra lá de poético. A partir das 19h, no Memorial da Balaiada, tem relançamento do livro A Rua do Sol e da Lua, do poeta caxiense Carvalho Júnior. Vale a pena conferir. A banda Capital Bob faz apresentação única em Caxias, hoje, sexta-feira, a partir das 21h, na pizzaria Nostra Pizza. Garantia de gente bonita, descalada, inteligente. E, é claro, muita música de qualidade no ambiente que dispensa comentários. Banda Capitão Bob de Teresina, daqui a pouco, na Nostra Pizza. Vai lá! Não perca a noite dos patrões, hoje, no Armazém do Shopping, a partir das 22h. Por lá, pagodão improviso e diretamente de Teresina, a banda Nova Onda, pela primeira vez em Caxias. E ainda muito sertanejo com Rafael Barone. Mais festa nesta sexta-feira pra você. É a Mad Fest, que acontecerá na Mansão Hall. Terá três horas de shopping liberado. Tudo isso ao som de muita música bacana, com Bill Martins, Rosa Shot e DJ Donia. Logo mais às 22h. Vai lá! Novembro, o mês da Consciência Negra, projeto Zumbi Roots, apresenta a DJ Marcos Sandro, de São Luís, tocando as melhores pedras dos anos 60, 80 e 90, diretamente do vinil, em duas apresentações. Hoje, dia 22 de novembro, será no Roots do Pinga Sual Longe Bar, na Volta Redonda, a partir das 19h. E amanhã, dia 23 de novembro, no Helios Bar, na Vila Alecrim, a partir das 17h. A apresentação contará com a participação dos DJs Irmandade Roots Reggae, colecionadores de cachorro. Amanhã, sábado, dia 23 de novembro, tem muito rock e muito reggae pra você curtir. É, garagem nacional se apresentará na diretoria Pub, ainda em comemoração aos seus 10 anos. Na pista, só as melhores socadas por ele, DJ Gildenor. Tudo isso a partir das 22h. Você não pode ficar de perto. Também, neste sábado, tem a banda Harmonia do Bar da Jesus, localizado na Alvorada, no Multirão. E no mesmo local, dia 28, terá Forrozão Tropical. Neste domingo, dia 24, haverá uma tarde alegre no Balneário Maria do Rosário do Bar, Hoje o Mar, começando às 14h, com o conjunto Duda Campo. Olha só, atenda espírita Santo Antônio convida a todos para o tradicional festejo de Nossa Senhora das Graças, de 23 a 27 deste mês. O endereço? Travessa a Bela Vista 1077, no Castelo Branco. Ufa, isso e muitas opções bacanas para você brincar e se divertir à vontade. Mas lembre-se, com muita responsabilidade, fique com Deus. Tchau!